Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e eu tive uma ideia, uma série nova aqui no canal né, que eu acho que vai render, vai ser legal, que é no caso, ver qual a melhor carta, do over 80 até o over máximo que tem, tá bom? Então vai ter parte 1, vai ter agora de atacante, depois vai ter de MEI, de zagueiro, goleiro, tá bom? Então aguarde aí que vai ter mais EPs e se curtirem a série e querem mais EPs, deixem um like aí já para incentivar a gente, se inscrevam aqui no canal e se puder também vir um membro do canal, um sobrinho do boss, tá bom? E lembrando que aqui é minha opinião e também esse vídeo aqui sendo gravado dia 17 do 1, então pode ser que daqui a um mês você ver esse vídeo aqui e as melhores cartas de cada over mudou totalmente, tá bom? Então por enquanto esse aqui é minha opinião sobre a melhor carta que tem para cada over, beleza? Como eu comentei com vocês, vamos começar aqui do over 80 e ir até o over 98 que é a última carta que tem lá, de over mais alto por enquanto de atacante. E também vou focar aqui ó, nas ligas principais né, Premier League, La Liga, Bundesliga, Série A, Ligue 1, Liga Nóis e também Lira Divis, beleza? E se quiserem, comentem aí também né, qual é a sua carta favorita, a melhor carta que você acha por posição também. Bom, começando aqui então por over 80 né, onde a maioria das cartas são realmente bem fraquinhas, então pra começar aqui eu vou indicar essa carta aqui da La Ligue, que é um atacante ali bem equilibradinho, mas é fraco, mas do over 80 eu acho que ele é o melhor que tem aqui. Dos over 81 eu já colocaria esse Adams aqui, que é uma carta bem veloz, com um bom chute ali também, boa agilidade, 4 pontos de perna ruim, Liga boa, e pra mim ele é o melhor 81 que tem aqui. Os over 82 aqui também são cartas bem fraquinhas né galera, então eu fiquei bastante em dúvida entre a carta do Martial e a carta desse mau pai aqui né, então eu vou acabar indicando essa carta aqui do Martial, porque eu vi ele já upado lá pro over 90 e poucos e ele upado fica excelente, mesmo apesar dele ter 3 pontos de perna ruim. De over 83 eu poderia colocar tanto a carta do Ergos aqui, que é uma carta bem apelona, um lazarento, podia ser o Benedetto aqui também, que é uma carta com 5 pontos de perna ruim, bem equilibradinha, entretanto eu vou acabar votando nessa carta aqui do Sucar, que fica muito boupada, tem bons stats, é um icon fácil de pegar, então pra mim ele é o melhor over 83 que tem. De over 84 eu vou tá lá pros icons também né, apesar do Fosber que são uma carta boa, mas eu acho que o melhor tá lá. Eu não sei se é justo não colocar os icons aqui, eu acho que é né mano, porque assim, tem como pegar os icons né, não é cartas impossíveis de pegar, então eu acho que vale sim citar a carta dos icons aqui, e sendo assim, de over 84 eu acabo colocando o Crespo, tem ali velô boa, é uma carta com bom chute, tem ali um bom cabeceio, um 8 quadros de altura, então colocaria aqui o Crespo. Ó, do over 85 ao 88, a coisa dá uma melhoradinha aqui já né, tem algumas cartas boas do Lacazette, do Morata e tal, do Lukaku, nesse Spora aqui que são cartas boas e tal, porém mano, não tem como. Assim como os dois ovos anteriores foram nominados por icons, os próximos seguintes também serão. De over 85, eu acabo colocando o Fernando Torres, que tem ali boa velô, bom chute, bom impulso, 5 pontos de perna ruim, altura boa, atributo especial bom também. De over 86, eu acabo colocando o Chevy Champ, que também é uma carta muito equilibrada, com bom chute, liga italiana, atributos especiais bons também, e comenta depois a sua lista hein mano, isso aqui é a minha opinião, beleza? De over 87 mano, eu não tive nem dúvida cara, essa carta aqui do Drogba é muito boa mano, muita flor de chute, boa velô ali, 4 pontos de perna ruim, é forte, tem um bom cabeceiro, então comenta 187, ele é o melhor que tem. No 88 tem algumas cartas boas viu, tem algumas cartas muito boas, mas, eu ainda acho que a carta do Samuel Eto'o mano, é um nível a mais viu, muito veloz, ágil né, não é um cabeceador, mas ainda assim tem um bom pulo ali né, não tem uma altura tão grande, mas é uma carta boa sim, muito veloz, o Eto'o então comenta é o melhor do over 88, e do over 89 mano, vou fazer aqui mais uma menção honrosa, tá bom? A carta nem é tudo isso em stats, mas ela é uma carta muito usada, que quem se adapta consegue jogar bem com ela, e num contra um, o cara é o rei. O destaque desse comerciano aqui, é ele, beleza? Então eu acho justo, eu colocar aqui como 8,9 destaque, o melhor mano, eu vou colocar a carta aqui, do Calvert lindo mano, ó, uma carta muito barata, veloz, com boa finalização, o que pega ele aqui, é o 3 pontos de perna ruim, mas ele é muito bugado mano, quem joga um contra um, com ele, eu jogo contra ele, também sabe, que esse cara aqui, é um lazarene, então não é nem porque ele é o melhor, aqui do 89, tá bom? Ouça isso, não é porque ele é o melhor, é porque ele é o destaque do 89. Agora, entrando agora aqui, no jogo dos adultos né mano, na parte dos over 90, tem aqui Lewandowski, Ronaldo, Watkins, porém mano, eu acho que a carta de destaque daqui, dos over 90, é essa aqui do Rashford viu, uma carta muito boa, veloz, com boa flor de chute, impulso bom, uma carta ágil também, um tributo especial bom, então dos over 90, eu votaria nele, dos 9 e 1, tem aqui o Gameiro, que é uma carta muito boa né, apesar de não ser tão alta assim, o Imobili que é bom também, porém velho, vamos ter que ir lá para os icons, e aqui entra uma dúvida cruel né mano, poderia ser tanto, essa carta aqui ó, do Puskas, qual o melhor 9 e 1 né, ele tem boa finalização, 5 pontos de perna ruim, não é um atacante alto ó, tem somente um 7 de altura, porém ó, 1, 2, 3, 4, 5, caraca bicho, tem muito tributo especial, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tributo especial, 5 pontos de perna ruim, ágil, cara, carta muito boa do Puskas aqui, mas mano, eu acho que eu votaria no Ronaldo viu velho, Ronaldo também é bem veloz, não tem um Puskas tão bom, mas, ah mano, dúvida velho, o coração fala o Ronaldo, a lógica fala o Puskas, mas pelo Ronaldo, não sei velho, comenta você aí vai, Ronaldo ou Puskas, eu vou colocar na minha lista, o Ronaldo, mas talvez seja mais pelo coração, do que propriamente pela razão, apesar do Puskas não ter altura, e não ter cabeceio né, mas vou pôr o Ronaldo mesmo, e de over 9 e 2, está bem sem discussão aqui, é o Pelé mano, ponto, é o Pelé, 9 e 2, melhor que tem, até agora, é o Pelé, inclusive, tentaria gravar um review dele em breve hein mano, e agora né, já que o Pelé é o over mais alto, dos icons né, dos icons que você pode pegar agora, porque eu não vou colocar aqui por exemplo, a carta do Sheer 9 e 5 né, ou dos Anete que veio agora, em outro vídeo por exemplo, porque quando acabou o evento, não vai ter como pegar ele mais né, então vou focar aqui em cartas, que dá para você comprar, ou que dá para você pegar com SBC, tá bom, então indo agora para os 9 e 3, mesmo o Zaha e o Belote, sendo ótimas cartas, para mim, o Haaland aqui né, é um atacante excepcional, tem Velo, não é tão grosso assim, tem uma 4th shoot muito boa, tem altura, doidor especial, impulso bom, liga boa, então dos 9 e 3 aqui, o Haaland que me domina, nos over 9 e 4 mano, só tem o Vard aqui né, então, acaba sendo realmente o Vard, qual a melhor carta, no over 95, só tem também o Ibra né, então, o Ibra realmente domina aqui, mesmo eu achando que ele não tem um Velo tão bom assim, mas quem usa mano, conhece o pessoal que usa ele, não reclama, não sei se eles jogam por acaso, não sei mano, que eu não sei se ele está decidindo encontrar um também né, tem que ver como é que ele está, no shoot o cara está perfeito né velho, não tem que testar, tem que testar primeiro aqui né, mas como ele é o único 95, é ele que fica aqui tá bom, e quando você vem do TOT, talvez um tempo e um depois, eu farei uma parte 2 beleza, over 96, também temos somente o Agueiro aqui, para mim o Agueiro, por enquanto é top 3, da caneta que tem velho, para mim talvez seja, não sei quem colocaria mano, não sei se colocaria o Rashford, que eu achei ele muito bom, mas eu acho que teria sei lá, Vinícius, o Agueiro, talvez estaria, o Halland também estaria no meu top 3 talvez, tá bom, mas eu acho que é muito sedento fazer um vídeo, de top 3 beleza, mas esse aqui por over, é interessante, dos 96, o nosso querido Agueirinho domina, do over 97 se não me engano, não tem nenhuma carta aqui, e a de over mais alto que tem né, dos atacantes por enquanto, é a carta over 98 do Vinícius, que é sim uma boa carta, testei ele aqui inclusive em live no canal né, gravei lá jogando JPM, eu não curti tanto né, achei que ia curtir ele máximo, mas a carta tem boa velô, uma forja de chute muito boa, impulso bom também, 4 pontos de perna ruim, 1 90 de altura, mesmo tendo aqui somente 74 de pulo né, dá para compensar pela altura dele, e é uma carta boa, então comenta aí agora mano, põe aí, do over 80 até o over 98, qual é a sua carta favorita, qual que você acha mais legal, tá bom, comenta também se curtiu essa série aqui, eles querem ver mais EPs né, com os pontas, com os PDs, com MIs talvez, com os zagueiros, goleiros, tá bom, sua opinião é importante, beleza, e por enquanto é isso aí, valeu que eu vi até aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, e falou, valeu, fui, tamo junto. tá bom, então,